Olá Guapuras, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer hambúrguer para bebês acima de 6 meses. Receitinha da Mavó. Olá Guapuras, tudo bem com vocês? E para essa delícia de hambúrguer eu vou mostrar para vocês agora o que eu vou precisar. 300 gramas de carne moída, moída duas vezes, você pede para o açougueiro passar duas vezes na máquina para ficar bem macio. Você vai precisar de duas colheres de sopa de cebola ralada, coentro ou salsinha e cebolinha verde. Aqui eu coloquei coentro. Você vai precisar de duas colheres de sopa de farinha de aveia, dois dentinhos de alho bem amassadinho e tempero Edu Guedes que vem totalmente completo. Vem comigo fazer esse hambúrguer. Aí eu vou colocando a cebola de pouquinho a pouquinho e vou amassando. Gente, detalhe, esse hambúrguer depois de congelado, vocês podem fazer um molho de tomate, colocar ele dentro e fazer hambúrguer com molho. Vocês podem desmanchar ele, colocar dentro de uma sopinha ou vocês podem fazer grelhadinho ou pode fazer também no pão dependendo da idade do seu filho, tá? Olha só como ficou lindo os hambúrguer. E agora o que que eu vou fazer? Eu vou levar pro congelador, vou esperar mais ou menos meia horinha, retiro, tiro cada um e coloco no saquinho, tá bom? Vai colocando um a um nos saquinhos. Olha só como está no saquinho, olha como que ficou. Agora você volta pro congelador e só vai pegando de um a um pra usar. Se inscreve no canal, compartilha, comenta e faça muito esse hambúrguer. Um beijo e até o próximo vídeo!